Oi, eu sou a Ieda e trabalho no Sebrae. São muitas as pessoas que acessam as mídias sociais no Brasil e no mundo. Provavelmente, o seu cliente também deve estar acessando. E se ele estiver, é muito importante que você também esteja lá. De acordo com um estudo de 2018, The Americas, divulgado pela empresa HotSuite, 62% da população do Brasil está ativa nas mídias sociais, o que representa mais de 210 milhões de pessoas. Entre as mais acessadas estão o Facebook, o Instagram e o YouTube. As mídias sociais proporcionam um canal direto de comunicação e relacionamento com o seu consumidor, além de facilitar que outros potenciais clientes conheçam a sua empresa e o que ela oferece. Mas atenção! As mídias sociais permitem que as pessoas falem abertamente sobre o que elas acham da sua empresa. Pode ser que falem bem, mas também pode ser que falem mal. E se isso acontecer, é importante manter a cabeça fria e saber como lidar com isso. Em qual rede o seu cliente está? Para começar, é preciso responder essa pergunta. Manter perfis atualizados nas redes sociais, frequentadas pelo seu público, é essencial nos dias atuais. Pesquise e observe em qual mídia social o seu cliente está. O Facebook é a mídia social mais acessada no Brasil. É possível criar um perfil empresarial para divulgar a sua empresa e criar um canal de relacionamento e atendimento com o seu cliente. Se você optou por manter um perfil da sua empresa no Facebook, cuide bem dele. O Twitter permite textos rápidos com até 140 caracteres. É uma mídia social para postagens de textos rápidos e geralmente é voltado para notícias e formadores de opinião. Já o LinkedIn é uma mídia social voltada para a busca e interação de profissionais e empresas. O YouTube é uma plataforma para postagens de vídeos. O seu cliente acessa com frequência o YouTube e você tem conteúdos em vídeo? Ótimo! Essa mídia social pode ser usada pela sua empresa. O Instagram é uma mídia social voltada para compartilhamento de fotos e vídeos. É a segunda mídia social mais acessada no Brasil e está em crescimento. Independente da mídia social em que você estiver, atenção com o uso das imagens e fale sempre a linguagem do seu cliente. Mas atenção com os direitos autorais de imagens e textos. Elabore seus próprios textos, use fotos próprias ou banco de imagens gratuitos. Faça um cronograma frequente de postagens e adote uma rotina de monitoramento para responder dúvidas e comentários. Planeje antecipadamente o seu conteúdo. Pesquise as datas e horários mais acessados pelo seu cliente. Não fale só da sua empresa e de seus produtos e serviços, mas aborde conteúdos diversos relacionados com o seu negócio. Por exemplo, um pet shop pode mesclar conteúdos de bem-estar para animais com os produtos que a empresa oferece. Uma dica importante é que a maioria das pessoas acessa as mídias sociais pelo celular. Então cuidado com a resolução e o tamanho dos textos que você publica. Você já ouviu falar em hashtags? É um termo usado com o símbolo do jogo da velha que permite filtrar assuntos nas mídias sociais. Procure pelas hashtags mais utilizadas para o seu tipo de negócio e mais procuradas pelos seus clientes. Insira essas hashtags em suas publicações. O trabalho de mídias sociais requer bastante esforço e atividades constantes. Você pode contar com um profissional especializado ou fazer você mesmo esse trabalho com as dicas dessa trilha. Obrigada e nos vemos por aí! Obrigada e nos vemos!